Eu, Sónia Pereira, Autocomissária para as Migrações, apoio esta iniciativa das associações que procuram, junto das comunidades chiganas, sensibilizá-las para a importância de ficarmos todos em casa. Por ti e por nós, fica em casa. Amigo, tens de ficar em casa. Por ti, pela tua família, mas por todos nós, fica em casa. Fica em casa, ficas lá. Quanto mais tempo ficarmos em casa, mais cuidamos de nós e mais cuidamos dos nossos. Dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pais e dos nossos avós. Pela sua saúde, pela saúde de todos nós, fica em casa. Olá, boas, meu nome é Diego Elgavi e venho aqui apelar conscientemente. Por ti e por todos, fica em casa. Beijinhos. Não saia de casa para sempre, para acabar quando não vires. Mas ficou em casa e comprou muita comida. O te adeiro, tu dizes. E peço hoje por ti. E por todos que ficam em casa. Olá, o meu nome é Ereno. Venho fazer um apelo à nação de Portugal. Não saiam de casa. Fiquem em casa. Pelos vossos e por todos. Na vida, as batalhas nem sempre são justas. E cada um vive na sua realidade. Mas, por ti e por todos, seja na tua barraca, no teu acampamento ou na tua casa, não saias. Fica. Juntos vencemos. Por mim, por ti e por todos nós, fica em casa. Por ti, por mim e por nós, fica em casa. Por ti, por mim e por todos, o melhor é ficares em casa. Por ti, por mim e por todos nós, sejam conscientes e fiquem em casa. As avós, pelos meus pais, por mim, pela minha família, pelos meus amigos e por Portugal, fica em casa. Por ti e por todos nós, fica em casa. Por ti, por mim e por todos nós, fica em casa.